E aí pessoal, tá? Começar mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos ver uma história muito legal da Theodora Ela diz que não é brasileira, mas sabe falar português muito bem Então nós vamos ver aqui como é que foi essa história toda dela Se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal Ativem o zoom e a notificação para receber todos os nossos próximos vídeos Assim vocês vão fazer parte dessa família Antes de irmos para o vídeo, nosso lema aqui que a gente criou ontem Leitura sempre E hoje eu vou recomendar um livro para vocês Que o link está aí na descrição, o primeiro link na descrição O livro fala sobre a cultura afro-brasileira E sobre a influência africana na culinária brasileira E se você gosta desse assunto, se esse assunto te interessa No final do e-book, existe lá uma receita muito legal que vocês vão gostar Então o primeiro link na descrição é do e-book E boa leitura, vamos ao vídeo E hoje eu vou contar a verdade para vocês, viu? Eu não sou brasileira não E também nunca nem fui para o Brasil Mas... Depois o português, ele é bem brasileiro mesmo E eu não sei porquê, muitas pessoas, muitos gringos, quando vão aprender português Preferem mais o português do Brasil do que o português de Portugal Não sei se vocês já perceberam Mas eu já percebi isso em vários vídeos que eu já vi aqui no canal Que as pessoas que aprendem português, nem os gringos que aprendem português Preferem mais o português do Brasil Não sei porquê Então, Teodora, por que você fala tão bem português? Gente, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje, com certeza, é o vídeo mais especial Hoje eu vou contar a minha história para vocês Eu estou até emocionada de gravar esse vídeo, sério Eu tenho já muitos amigos brasileiros que já me pediram há muito tempo A gravar um vídeo, a falar sobre a minha história Que é realmente muito bonita Espero que inspirem vocês de alguma forma Principalmente a correr atrás dos sonhos de vocês Dos objetivos Colocar a meta lá em cima e ir atrás Não sou brasileira Eu nunca fui para o Brasil Os meus pais... Meu, vendo assim, parece até mentira o que ela está falando Que nunca fui para o Brasil e que não é brasileira Porque o português dela... Meu, alguém que não... Eu não diria alguém, mesmo eu se encontrasse com ela assim A primeira coisa que eu ia pensar É que ela fosse brasileira Só por causa do português dele Bem, não sou brasileiro Eu não tenho nenhuma ligação assim com o Brasil Eu digo de parente, sabe? Nunca tive nenhum parente lá É sobre o meu país, eu sou da Romênia Para quem não sabe, eu nasci lá, eu cresci lá Então, tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade Eu estava na sala Eu me lembro que a minha mãe estava assistindo televisão E passou alguma coisa do Brasil Eu não faço a mínima ideia do que era Se era um documentário, uma novela, não sei Passou alguma coisa do Rio de Janeiro, sabe? Aquelas imagens bonitas da praia Do Cristo Redentor E eu como estava lá no tapete da sala, brincando, né? Eu comecei a olhar e perguntei para a minha mãe Que lugar bonito, mãe? Onde que é? E ela me falou Ah, é o Rio de Janeiro, minha filha Óbvio que naquela época eu não fazia a menor ideia de onde que era isso, né? Mas aquilo eu acho que ficou na minha cabeça por algum motivo E tá, disso eu me lembro muito bem E depois, na época da minha adolescência Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos Eu comecei a me interessar por culturas Comecei a pesquisar na internet Porque é mais ou menos naquela época Que começou a aparecer esse mundo, sabe? De internet Da gente conseguir pesquisar alguma coisa no Google Se informar E quando eu comecei a assistir alguns filmes Algumas coisas do Brasil Ih, gente! Eu assistia sem legenda Até porque não tinha, né? Sabe? Uma coisa de... Uma legenda em inglês Ou um romano Não E no começo Obviamente eu não entendia quase nada, né? Mas eu gostava Era da vibe, sabe? Das pessoas Que realmente é muito diferente da do meu país A cultura, vamos dizer Eu acho, na minha opinião São culturas opostas E depois de... Essa de vibe Deve ter sido realmente um motivo muito bom Porque do jeito que os brasileiros são alegres Ela deve ter visto aquela alegria toda Tipo a vibe toda dos brasileiros E ficou muito interessada Tipo Em querer saber O que é que estão a tratar no vídeo Ou tipo O que é que as pessoas estão a tratar Querer perceber, né? E o que é que estão a falar Deve ter sido isso E ela começou muito cedo Com 14 anos Por isso que o português dela está bem... Está bem fluente Muito fluente Parece realmente um brasileiro falando Uma brasileira falando, né? Vamos dizer assim Sabe? A Romênia Que é o país que eu nasci Eu cresci, né? Eu sou romena Eu sou de lá Na minha opinião É um país um pouco mais fechado Sabe? E quando eu vi tudo aquilo Os brasileiros Que são um povo tão aberto Assim, sabe? Tão pra cima Aquilo me chamou muito a atenção E foi desse jeito Que eu comecei a me interessar Pelo Brasil Não foi nem pelo português Tipo assim Nunca passou pela minha cabeça Agora eu vou começar A aprender português Não Tipo Eu estava no colégio Assim que eu chegava do colégio Fazer meus deveres de casa E depois ia assistir Alguma coisa do Brasil Eu ia assistir um filme Ia assistir um documentário Ouvir uma música E nessa época Eu queria muito Fazer um curso de português Só que na minha cidade Não existia Sempre fui aquela fã do Brasil De querer conhecer De querer ir lá Só que pronto Naquela época Eu estava com os meus pais Eles não achavam legal Sabe aquelas coisas Ah, é muito longe Muito caro É perigoso E tal E agora Eu meio que entendo eles Porque qualquer pai Que é o melhor Para o filho dele Que é segurança Que é saber Que está tudo certo É isso mesmo Eu nem julgo eles tanto Aí quando eu tinha 16 anos Eu me lembro que eu fui No primeiro show Do brasileiro Que eu fiquei muito feliz Por ter ido lá Que foi o show Do Michel Teló Ele foi lá Para a Constância Que é uma cidade De litoral Eu fui lá E eu cheguei Mais ou menos Umas seis horas Antes de começar o show Deve ter sido Naquela época Que a música Ai se eu te pego Batia Tipo bateu A nível mundial Acho que fechou O mercado mundial Aquela música Todo mundo conhecia Porque eu queria Ficar bem perto E o Michel Teló Estava famosão Naquele tempo também O Paulo Gostava de ver Tudo que está acontecendo E assim Eu consegui conhecer A equipe dele Sabe Que estava cuidando Ah Da luz Das câmeras Eu me lembro Que assim que o show Acabou Um desses meninos Que estavam cuidando Ali das coisas Me falou Você não quer ir Conhecer o Michel Teló Não? E eu olhei assim Ué Pode? Porque assim No meu país Isso não existe Sabe? Tipo ir para o camarim Conhecer os artistas Até então Não sabia disso E esse cara Que me ajudou A ir lá Ele sabia Da minha história Porque durante o show Eu falei Ah Eu sou muito fã Do Brasil Gosto de músicas brasileiras Mas eu nunca fui Para o Brasil Ele olhou assim Mas você é romana? Sim Eu sou daqui Não sou brasileira não Aí ele me falou assim Ah não O Michel Teló Precisa te conhecer Aí eu me lembro Que a gente foi lá Eu conheci ele E ele também ficou surpreso Nossa Você não é brasileira Como assim? Então essa experiência Foi o máximo E depois Eu me lembro Que eu terminei Eu me formei Lá no colégio E depois entrei Para a faculdade Eu sou formada Em tradução e interpretação Mas não é para o português Até porque Nem existia aula de português lá Eu fiz outros idiomas Aí durante a minha faculdade Eu também comecei a trabalhar E gente Adivinha com o que eu fui trabalhar? Eu fui trabalhar Numa empresa Que tinha uma parceria Com o Brasil Que era Atendimento ao cliente Para os brasileiros E como era Quase impossível De achar alguém Que falava português Na minha cidade Eles me contrataram assim Sabe? Até na entrevista Tinha uma mulher Que me entrevistou Que tinha que avaliar O meu português Mas ela morou Muito tempo em Portugal Então era o português De Portugal E ela olhava assim Eu já fui várias vezes No Brasil Mas Você nunca foi no Brasil? Eu nunca vi isso Ela começou a me perguntar Uma série de perguntas Que até hoje eu recebo Tipo assim Mas Os seus pais são brasileiros Ou não Mas você é casada Com brasileiros Eu Não Mas você morou Muitos anos no Brasil Né? Eu nunca fui não Aí eu contei Um pouco da minha história Para ela Também ela avaliou Outras coisas Que tinha que avaliar Naquela entrevista E assim Eu fui contratada E lá Depois de alguns meses Que eu estava no escritório Vem um brasileiro Do Brasil Que foi o Primeiro brasileiro Assim que eu criei Amizade Até porque Na Romênia Não tinha brasileiros Entendeu? Aí a gente Estava trabalhando Um dia normal lá Aí ele olhou assim E me falou Eu não acredito Você não é brasileira Mas Vamos abrir um curso aqui Vamos abrir um curso De português Porque aqui não tem Porque aqui não tem E eu olhei assim Para ele Tá Mas você sabe Que para abrir um curso De português Aqui na Romênia Você precisa ter Um monte de diploma Um monte de diploma Um monte de cursos De pós-graduação É complicado É o mesmo que acontece Vou decidir fazer um curso de português Departamento de relações Internacionais Isso não faz o mínimo sentido E ela pegou o currículo Um cara muito visionário Mesmo que as pessoas Achassem que a chance De dar certo Era a mínima possível O cara mesmo assim Quis implementar O curso de português Na universidade É por isso que o cara Era o reitor E a gente Óbvio Comemorando horrores Ele liberou A gente começou A divulgar o curso Através de rede social Através de cartazes Assim na universidade Que é até o primeiro curso De português brasileiro No caso E pronto A gente Deixou um e-mail Para eles se inscreverem E a gente Eu me lembro Que até Naquele fim de semana A gente estava passeando A gente até Tinha meio que esquecido E isso sabe Tá difícil de acreditar Tá difícil de acreditar Que ela não é brasileira Que ela não teve Contato nenhum Com o Brasil Porque sinceramente O português dela É excelente Quer dizer É o português Do Brasil nato Não é possível E o próprio reitor Da universidade Tinha falado assim Como é uma coisa nova Eu acho que vocês Vão ter mais ou menos Uns 5 10 alunos inscritos Porque a gente Não sabe Eu sei que em 2 dias A gente teve Mais de 200 inscrições Caraca A gente falou Mostrou isso Para o reitor Ele ficou Meio que em pânico Meu Deus Onde que eu vou Achar uma sala Tão grande Para receber Mais de 200 alunos Ele nunca Ia esperar por isso Então Quer dizer O fato De não ter O curso de português Foi realmente O que fez com que as pessoas Com que parecesse que as pessoas Não estavam interessadas Mas na verdade As pessoas estavam interessadas Em fazer curso de português Só que lá E que não tinha Acho que esse era o problema Não ter o curso de português lá Não porque as pessoas Necessariamente Não queriam fazer o curso de português E o que que eu fiquei Assim Muito Muito emocionada É que realmente Essas 200 inscrições Eles realmente foram Para o curso Caraca Eu pensei Ah, se inscreveu Se inscreveu Mas não vai Ir todo mundo Mas pior que foi Aí eu me lembro Na primeira aula Aquele tanto de gente Meu Deus Era Foi uma experiência maravilhosa Eu sou muito Muito grata Foi engraçado Foi cansativo Porque ao mesmo tempo E o que que eu tava fazendo Eu tava trabalhando Eu era aluna Daquela universidade Eu tava no primeiro ano De faculdade E eu era professora também Então eu tinha que Organizar as aulas Corrigir as coisas Então eu junto com Com esse meu amigo Mas foi muito gratificante Porque até hoje Eu recebo mensagens Das pessoas Nossa O seu curso Ajudou tanto Eu depois fiz Intercâmbio Pra Portugal Eu fiz Intercâmbio pro Brasil Eu achei um emprego Com português Então Nossa Eu acho que isso Não tem preço Aí eu me lembro Que depois Que o curso Terminou Eu vi Que em Bucarest Que é a capital Da Romênia Tinha um instituto De idioma Que eu poderia Ir lá Fazer uma prova Pra eu ter O meu diploma De português Porque eu tinha Diploma De um monte De idioma Que eu estudei Que eu tava estudando Mas de português Não Que era o meu idioma Preferido Que é até hoje Então eu me lembro Que eu fui lá Pra Bucarest Que é bem longe Da minha cidade Eu fui lá Eu marquei Pra fazer a prova E tal Aí eu entrei E o professor Que ia me avaliar Ele começou A bater papo Comigo em português Eu acho que Pra que ser Pra Testar um pouco Do meu conhecimento Aí a gente Começou a bater papo E tal E ele olhou Assim pra mim Você não é brasileira? Eu falei Não Sou daqui Nunca fui do Brasil Não Aí ele Não é possível Aí pronto Eu sentei lá Na mesa Ele me deu Os papéis E ele Olhou assim pra mim E falou Teodora Vamos ser sinceros Isso aqui Não é uma avaliação Eu não posso Falar que eu vou Te avaliar Porque isso aqui É uma conversa De professor Pra professor De profissional Pra profissional Você Já é uma profissional Da área Você já deu aula De português Então A gente não pode Falar que eu Vou te avaliar A gente Vai ter aqui Uma conversa Mas Isso aqui Não é uma avaliação E no final Pronto Eu recebi O meu Diploma De fluente Em português Que eu tenho Muito orgulho E ao longo Desses anos Todos Enquanto Eu ainda Estava lá Na Romênia Eu conheci Vários amigos Assim Através de trabalho Através Da própria universidade Porque começou A vir brasileiro Lá A fazer intercâmbio Então Aquilo era tão gostoso Sabe E até hoje Eu tenho o prazer De estar convivendo Com brasileiros De trabalhar Nesse meio Então Eu estou muito realizada Então assim Qualquer coisa Relacionada ao Brasil Sempre me deixou Muito 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 feliz E depois de um tempo Quando eu ainda Estava lá na Romênia Eu estava trabalhando Nessa empresa E eu recebi Um e-mail De uma empresa Daqui De uma empresa Daqui De Portugal Fazendo uma proposta E pronto Como eu Pensei assim Ah Portugal Que legal Aí eu recebi Aqui uma proposta Para vir para Lisboa Pensei Nossa Aqui tem Português Tem brasileiros Essa cultura Que eu tanto amo Vambora E é isso Eu contei um pouco Da minha história Para vocês De como Eu aprendi O português Inclusive Eu dou essa dica Se você está querendo Aprender um idioma Comece por alguma coisa Que você gosta Por algum assunto Que você gosta Por exemplo Você gosta muito De maquiagem Comece a ver Assistir Vídeos Em inglês Por exemplo Se você gosta Se você quer Aprender esse idioma E gente Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Para quem não sabe Esse canal Eu compartilho dicas De beleza E de lifestyle Então Me siga aqui Se inscreve no canal Deixa o joinha aqui Se você gostou Dessa minha história Comenta aqui O que você achou Um grande beijo A gente se vê No próximo vídeo Caraca Eu achei essa história Maravilhosa Uma história Muito inspiradora Para as pessoas aí Que querem aprender Um idioma diferente Realmente Realmente Dá para perceber Que inspira bastante Porque imagina Só vocês Ela num lugar Onde não existia Curso de português Mas bem Mas se Ela começou a falar português De um jeito Tão Meu Fluente Que as pessoas Até nem acreditavam Que ela não era Não era brasileira Isso é bastante legal Mano Espero que vocês tenham gostado Porque eu adorei Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Da notificação Para receber todos Nos próximos vídeos E fazer parte dessa família Até o próximo vídeo Fui